Bom dia, Feliz Natal aí pro pessoal todo, JH do Pássaro de Fibras, Origens, mostrar pra vocês aí alguns sintomas e sinais que um coleirinho, papacapim, um coleiro mascarado, um coleiro macaco, laranjeira, ele dá quando ele tá esquentando. Primeira coisa, ele pia muito, tá, pia muito, o passarinho fica voando de um lado pro outro, você vê aí, ó, tá, futuca tudo, fica curioso, seu coleiro faz isso, seu coleiro fica piando desse jeito aí, ó, tá vendo aí? Quer cantar, mas não solta canto, isso aí que é um diferencial do pássaro quando ele tá começando a esquentar. O que que eu vou fazer, eu vou jogar fêmea? Nada disso. Eu vou separar ele dos demais, vou colocar um cantozinho de coleiro pra ele, pra ele ouvir bem baixinho, e vou deixar ele só no chamo da fêmea, bem de longe, pra ele começar a esquentar. Você vê que o coleiro tá afogando, não canta, quer cantar, agora começou aí pro bebedor querer tomar banha lá, eu não botei vazia pra ele, mas assim que acabar essa gravação aqui eu vou, porque ele já começou a dar sinal que ele tá afogueando. Esse coleirinho aí, esse papacapim, ele tá comigo aí, tem só um dia, quero agradecer ao amigo Vitor, que me cedeu esse pássaro, não querendo mais criá-lo, devido o pássaro estar frio, mas eu vou devolvê-lo a ele quente, devolvê-lo a ele, o pássaro pronto. O pássaro tá começando a afoguear, vocês viram aí que ele tá tomando banho no bebedor, tá piando muito, deixar pra vocês ouvirem um pouco do barulhinho dele. Viu aí? Pássaro, cantando frio, o passarinho quando tá frio, ele dá essa enrolada no canto. Passarinho quando tá frio também chama muito. Desculpa aí que a câmera tá balançando. Beleza, pessoal? Então o que tem que ser recomendado pra esse pássaro aí? Ele tava morando no voador, mas tava frio. Tava numa casa cheia de outros passarinhos. Separei ele, dei um medicamento na água, coloquei ele num local só dele, aonde ele só escuta os outros pássaros. Tá começando a afoguear. Então, segue esse manejo, tenha cuidado, observação. Vamos ver se ele vai cantar. Vou trabalhar ele agora, vou dar passeios com ele. E logo, logo, vou fazer um vídeo desse macaco aí, desse papacapim cantando show de bola, beleza? Paciência é tudo, fiquem com Deus aí, vamos que vamos. Feliz Natal pra vocês aí.